Fala galera, tudo bem? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e muita gente tem dúvidas aí de como utilizar o cupom promocional dentro do Rei do Pitaco. Bem, aqui a gente do Dicas Cartola a gente tem um cupom exclusivo pra você ganhar 10 reais de crédito pra você gastar dentro das salas apostadas no Rei do Pitaco. Então como que funciona? Você faz seu primeiro depósito, mas tem que utilizar o nosso link que tá aqui, um link na descrição do vídeo. Você vai clicar lá no link, vai entrar nessa página aqui, você vai clicar no link aqui, cupom Rei do Pitaco. Clicando nesse link aqui, você vai direto pro aplicativo do Rei do Pitaco e dá um ok lá que você vai ganhar de quebra 10 reais em crédito pra você poder usar exclusivamente dentro do aplicativo do Rei do Pitaco. Você não consegue sacar esse valor porque é pra você utilizar como crédito dentro do aplicativo do Rei do Pitaco. E aí você pode jogar ali em ligas apostadas, ligas de 1, 2, 3, 5, 10 reais, fica ao seu critério em qualquer salário. É disponível desde que você tenha crédito pra poder entrar dentro das salas do Rei do Pitaco. Beleza? Se tiveram alguma dúvida aí de como utilizar esse cupom pra você ganhar esse benefício dentro do Rei do Pitaco, deixa aqui nos comentários aqui, espero que tenha ajudado todos vocês. Aproveitem esse crédito aqui pra você poder participar de salas ligas apostadas dentro do Rei do Pitaco pra você ter mais chance ainda de ganhar um dinheirinho dentro do Fantasy Game. Beleza? Tamo junto, boa sorte, é nóis!